Jornal Brasil Central está de volta e a gente vai direto para o estúdio da RBC-FM que continua aí essa discussão sobre as questões lá do Supremo Tribunal Federal e a entrevista com o senador Jorge Cajuru. Volto com você, Rafael Vasconcelos. Maravilha, Michelle. A gente tem que aproveitar esse momento importante aí. Um senador da República conosco e a gente fez até alguns ajustes para que o Cajuru fique mais tempo aqui falando com o seu público. Com o seu ouvinte, o seu telespectador, o seu eleitor. Afinal de contas, ele é comunicador também. Divide a tela entre mim e o Cajuru aí ou entre todos nós porque daqui a pouco vamos acrescentar, né, Reginaldo Júnior? Mais uma pessoa nessa história. Uma pessoa que você gosta muito, Cajuru, vai entrar na live agora. Imagina quem seja. Você tem um palpite? Você é bom de palpite, Cajuru? Rafael Vasconcelos, esse é um dos defeitos do Cajuru. Porque agora na Jovem Pan, eu fui lá em Rede Nacional e de repente chega para mim de surpresa a Leda Nagri, que você é mais jovem, não se lembra, outros aí se lembram, o Martiniano, os outros companheiros aí se lembram. Foi a maior apresentadora da TV Globo e minha amiga pessoal. que eu não havia há rigorosamente 30 anos. Então, eu não sou bom de palpite. Muito bem, então vamos lá. Entra na tela aí a surpresa que preparamos para Jorge Cajuru. Cadê você, surpresa? Aqui, a surpresa. Não é a Leda Nagri, não? É a Graça Torres? Gente, está bonita. Eu estou enxergando pouco, mas está mais bonita. Está igual a Paula Toller. Quanto mais envelhece, mais bonita fica. Meu sonho, meu sonho. Não, Cajuru, é um prazer estar aqui com você. Eu estava até falando com o presidente Júnior agora, quando eu vi você no ar, todo mundo muito ansioso, todo mundo querendo ver esse momento histórico na nossa televisão, que realmente está diferente. Quem está acompanhando, né? E ver você aí, comentei com ele que você adorou o nome do nosso programa novo, o programa de quinta, né? A minha cara, né, Cajuru? É a tua cara. E raramente mulher na televisão brasileira tem a tua cara, tem o teu talento, tem o teu caráter. Você faz parte da minha história. Nos momentos que vivemos juntos, no mundo inteiro, na Rádio K, os colegas aí, Rafael e todos, o Martiniano sabia, porque ele estava na Rádio K, a Graça Torres era respeitada pela Rede Globo de televisão. Quer dizer, uma goiana que a direção da Globo, para fazer um evento, para cobrir uma Copa do Mundo, definir o planejamento de cobertura, os diretores de esportes da Rede Globo consultavam a Graça, em tudo, até escolha de hotel. Como que seria a cobertura do treino, o que seria melhor fazer. Então, era uma goiana que trabalhava na Rádio K, mas que era respeitada pela Rede Globo de televisão, que foi motivo de matéria no maior jornal francês, o Le Figaro. Então, ela era um orgulho para a Goiás, o trabalho dela, sendo a diretora de todos os eventos, a diretora de uma emissora que fez história no Brasil, a Rádio K, na Copa do Mundo de 1998. E, além disso, o que é mais importante, é você conviver com uma pessoa adorável e tem amor ao próximo. Agora, com as suas lindas filhas, a Laura e a Sofia, escolheu um gaúcho contra a nossa vontade na época. É verdade. Depois, ele mostrou que ele era o ideal para ser seu companheiro. Então, você conviver com uma pessoa com esses dois lados é muito difícil, Rafael. No meio de televisão, é quase que impossível. Eu trabalhei em todas as emissoras, 40 anos de carreira na televisão. E a graça sabe do respeito que eu tenho de tantos profissionais. Você lembra do Pedro Bial com a gente? O Bial praticamente jantava com a gente todo dia. Galvão, tanta gente. Galvão Bueno. Galvão Bueno simplesmente foi morar em Goiânia. Ficou seis meses em Goiânia, morando em Goiânia, para trabalhar com a gente, literalmente. Então, a gente tinha esse respeito. E as pessoas gostavam da gente não só por causa de talento, gostavam da gente por causa do nosso caráter. E aí, entre esses, o melhor carácter, que significa caráter, sempre foi o da Graça Torres. Nossa, obrigada pelas palavras. Não era para me homenagear, não, Cajuru. Eu estou entrando aqui para te homenagear. E também para falar dessa história da Agência Brasil Central e da ABC. E a nossa história juntos, trabalhando juntos, começou aí na TV Brasil Central com o famoso show de bola, que foi o principal programa da maior audiência que essa emissora já teve. Inclusive, meu atual diretor aí, Cajuru, agora, o Rafael Vasconcelos, ele fala, inclusive, que ele era criança. Olha que absurdo, como se eu fosse uma pessoa velha. Que ele era criança quando ele foi no show de bola para nos assistir, você acredita? Conta aí, Rafael. Cajuru, bem lembrado, graça, foi um momento para mim histórico, não esperava nunca ser diretor aqui, só a pessoa usada como atual presidente Reginaldo Júnior faria isso, porque a gente está fazendo boas maluquices aqui, um jornal democrático, como esse, Martiriano Cavalcante no ar, o GEA no ar, a Graça Torres entrando. Cajuru, mas o primeiro contato que eu tive com televisão foi no seu programa Show de Bola, eu acho que em 1995, 96, tinha um quadro, que eu acho que era o quadro do Pinguim ali, de uma cerveja, e a Graça entrevistava a galera dos torcedores. Pelo amor de Deus, vocês são velhos demais da conta, meu Deus. Não, gente, eu estava começando, eu era uma menina, o Cajuru me pegou para criar. Mestre do céu, quando eu tive contato com o Cajuru, estava o Sócrates, o Cajuru, o Datena e o Paulo Berengues tomando cerveja lá no Pinguim. Eu olhei para aquela mesa e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Só fé. A gente olhando para você, falando, será que ele vai pedir autógrafo para nós? Aí o Sócrates, Cajuru, quem é esse menino aí? Mas você já tinha cara de homem, cara de forte, inteligente, sabia conversar, entrou na mesa, bateu papo com a gente. Ou seja, você não foi ali um bobinho velho, pelo contrário, você acrescentou ali no meio só de fera, né? Sócrates, Datena. Que isso? Só tinha fera ali, só tinha fera ali. Sócrates, né? Sócrates, Sócrates que ficou amigo especial do Martiniano. Porque imagina os dois discutindo juntos na época do PT, imagina? Olha só. pau com o Bia e tudo isso, ou não? É. É isso aí, Cajuru. Um beijo para o Martiniano, que eu amo, de paixão também. Igual o Cajuru, né, Martiniano? Estamos todo mundo junto e misturado. Vida, você, Rogério, as meninas, são parte da família. É amor eterno, viu, minha filha? Abraço, beijo para você, para eles. E essas lembranças aqui me causam, assim, uma emoção muito forte. E lembro dos momentos mais difíceis que nós passamos, Graça, né? Na Radical, nem fã. Eu tinha que ter ausentado aqui, nós ficávamos segurando o tranco, a Graça, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, cuidando das coisas. segurança na minha vida. Pela primeira vez eu tive que andar com segurança. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para o Cajuru também, gente. Essa questão da política, dele estar envolvido lá no Senado, ainda mais o Cajuru até falou, brincou, porcos e pássaros não se misturam e ele está no meio disso. Cajuru, você acredita que lá no Senado você vai conseguir fazer o que você fez aqui em Goiás com o seu adversário, colocar ele em quinto lugar e você ser eleito pelo povo? Você acha que você está tendo força? Deve ser uma missão muito difícil, não é, meu amigo? Lá no Senado não deve estar sendo fácil para você, não. Mas você acha que você vai conseguir fazer no Senado que você fez aqui em Goiás? Porque eu sei que você é igual um pau de palmeira. Você enverga, mas não quebra, né? Minha irmã linda, uma pergunta inteligente. O Augusto Nunes da Jovem Pan também me fez essa mesma pergunta e eu a respondo rapidamente com algo para vocês rirem um pouco. Quando eu cheguei no Senado, todo mundo achava, igual quando eu cheguei na Câmara Municipal, que em um mês eu seria caçado. Perfeito? Pelas minhas posições, pelo jeito meu de comportamento, de relacionamento, eu não sou de puxar saco, igual o Martino falou, não gosto nem de dar a mão, porque eu acho uma hipocrisia danada, toda hora ficar dando a mão. Então, assim, eu cheguei e vi qual que era o mais perigoso do Senado, ou seja, aquele que poderia causar a minha cassação. E eu fui para cima dele e começamos a discutir. E ele mostrou realmente o ódio dele por mim, porque, como jornalista, eu várias vezes havia chamado de corrupto. e aí ele começou a bater forte em mim e eu falei assim, vamos ver se você tem cultura. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa raiva sua comigo, ela é, por exemplo, tipo o quê? Amanhã, no meu café, se você pudesse botar um veneno no meu café, você botaria? Ele falou, sim, botaria. Eu falei, então eu vou te responder, eu beberia. Aí eu quis falar para ele, que ele não entendeu até hoje, que isso aconteceu na história mundial com a Nancy no parlamento inglês e com o Churchill. O Churchill a provocava demais e ela, num momento de raiva, falou, se eu pudesse, eu colocaria um veneno no seu café. O Churchill respondeu, e eu beberia. Então eu já mostrei para ele o seguinte, se quiser briga comigo, vai ter. O que aconteceu? Estou pronto. Daria uma semana, não, daria uma semana ele começou a me tratar, entendeu? Com uma gentileza, abismal, com um carinho enorme. Tipo assim, é melhor eu não brigar com esse cara, com esse doido. Então eu acho que por aí eu defini o meu perfil. Claro que tem os que não gostam de mim lá, como eu também não gosto. Eu lembro de Flaubert, o francês, que dizia, uma pessoa pode ser bem qualificada na vida se ela agir, escolhendo os seus amigos e os seus inimigos, e de acordo com o que ela pensa e como ela age. Portanto, ela pode ser bem qualificada. Então, saber escolher os seus amigos e os seus inimigos é o principal aqui dentro do Congresso Nacional. Eu soube e tenho a maioria de amigos, tanto que toda hora que eu falo, ninguém tem coragem de responder. Ainda, ontem, na sessão, eu entrei para dois senadores que tinham acabado de falar, os dois de Goiás, eu falei para eles, eu não sou senador de negócio. Ou seja, deixei claro que eles são. E esperei que eles fossem responder para mim. Ficaram calados. Então, eles sabem como é que eu sou. Do jeito que vier, vai. Cajuru, deixa eu te colocar duas questões assim, sem objetivos. Sim, Martinho, sem objetivos aqui na nossa realidade. transporte aqui é um foco de contágio. Central de regulação, você foi da CPI, da saúde, de madrugada, nos postos de saúde. Central de regulação aqui, está tirando, escondendo as pessoas que não têm UTI. Então, o sujeito hospital escreve o camarada lá para esperar a UTI, compreendeu? Ele deixa o nome do caboclo e depois, duas horas, depois tira. Precisa pôr de novo para não aparecer a fila, você está entendendo? Você que lidou com as duas questões aqui em Goiás, o transporte e esse problema da saúde. Ele lidou de frente, encoraja aí. O que é que tu acha disso? Qual é a tua avaliação dessa situação aqui? Você está acompanhando, com certeza. Sim, claro, eu vi 24 horas o que acontece em Goiás, né? Ainda mais nesse momento que todo dia te deixa triste ver o que está acontecendo em Goiás, no que tange à pandemia. Martiniano, meu irmão, como se eu estivesse falando para o Heitor e para a Sofia, suas duas lojas raras. A saúde de Goiás teve só um problema, gestão. Desde o governo Marconi e Perillo até no campo municipal com Iris Rezende, que colocou aquela psicopata da Fátima Mrué na Secretaria da Saúde. então a saúde em Goiás ela depende exclusivamente de gestão e o momento que Goiás tem tendo no governo um médico e um homem apaixonado pela saúde é importante porque o Ronaldo Cairro comete erros evidentemente, mas ele não vai errar na saúde. Então é a chance que Goiás tem porque desde a corrupção na saúde até a falta de competência dos gestores isso há 20 anos ou seja, tem 20 anos que a saúde em Goiás é mal administrada. Eu desafio vocês aqui lembrem agora de um grande secretário da saúde em Goiás que fez história. É difícil. Quanto ao transporte coletivo o problema é um só é a coragem de se enfrentar esse cartel no estado de Goiás. até hoje não se enfrentou porque os donos do transporte coletivo têm literalmente na mão a maioria dos comandantes políticos de Goiás. A maioria. Então termina a campanha o transporte coletivo volta a viver livremente. Durante a campanha tem todo tipo de promessa mas volta a viver normalmente durante quatro quatro anos com o direito de fazer o que quiser aumentar a passagem não dar satisfação e pronto acabou. Por quê? Porque houve literalmente negociação entre candidatos ao governo de Goiás e o cartel do transporte coletivo. O transporte coletivo de Goiás resumindo se ele não foi enfrentado como uma pandemia aqui que o presidente Bolsonaro não soube enfrentar vai continuar desse jeito e vai acabar mal. Essa é a realidade. Ok Jorge Cajuru muito obrigado pela sua participação eu tenho certeza que tem muito tempo que você não dava uma entrevista tão longa para uma TV aberta em Goiás. Muito obrigado um grande abraço. Rafael Vasconcelos e todos aí o agradecimento é meu aos ouvintes Deus e saúde é o que eu desejo todo dia em especial aos goianos e as goianas entrevista ao vivo dessa forma eu realmente nunca deu nunca concedi por quê? Por causa da qualificação dos entrevistadores do nível do que discutimos e do que conversamos aqui eu coloco no mesmo nível da Jovem Pan na segunda-feira onde o programa foi recordista de audiência quase 2 milhões de pessoas vendo eu num programa nacionalmente consagrado com o comando do Augusto Nunes com debatedores terríveis ou seja independentes mesmo e que discutiram comigo assuntos profundos e até porque na imprensa goiana com toda sinceridade não tem programa dessa forma não tem uma mesa formada desse jeito com a pluralidade de opiniões e com a liberdade por isso eu cumprimento a TBC a você Júnior na direção você pode ter certeza que está fazendo história e cumprimento o próprio governador do estado Ronaldo Caiado porque eu sei que outro governador não permitiria um programa como esse parabéns Deus e saúde para vocês para seus familiares e muitíssimo obrigado por esse espaço precioso que eu tanto preciso em Goiás e que ninguém me dá se só a TBC de vez em quando me entrevistar para mim basta o restante da imprensa eu me lixei para ela senador desculpa interromper aí a gente já está caminhando para o final mas são com entrevistas como essas e com liberdade é que a TV Brasil Central a RBC FM a Rádio Brasil Central mostra um verdadeiro valor da voz de quem tem o que falar então com pessoas como o senhor nós vamos caminhar para a liderança assim como era a Rádio K que dava eco onde a gente ia então para mim é um orgulho ganhei o meu dia ganhei o meu ano de ser elogiado por uma pessoa que não precisa puxar saco pelo contrário e que nunca deixou de falar a verdade aonde e se tivesse com o microfone na mão ou se tivesse numa sala escura nunca teve medo de falar a verdade é uma honra para mim receber essas palavras em nome do governador Ronaldo Caiado nós vamos fazer aqui um trabalho sério e que dê orgulho a todos os goianos obrigado senador eu que agradeço Júnior e rapidamente cumprimento mais uma vez e por favor coloquem em execução Rafael todos vocês essa ideia extraordinária de ter a TBC uma equipe aqui em Brasília cobrindo tudo investigando tudo e fiscalizando o trabalho dos parlamentares do estado de Goiás eles poderão até mudar o comportamento deles porque eles fazem o que eles querem aqui as Magda Mofato da vida por quê? porque não tem ninguém da imprensa de Goiás aqui não há uma nota então faz o que quer entendeu? com o dinheiro público com as emendas não há fiscalização essa é a realidade então por favor cumpram essa ideia na semana que vem porque eu sou o maior apoiador dessa ideia histórica e renovadora na imprensa do estado de Goiás beijo grande em todos aí muito obrigado ao senador Jorge Cajuru daqui a pouco eu vou passar a bola para a Michelle agora mas daqui a pouco a gente vai falar da situação caótica em Aparecida de Goiânia nós temos imagens assustadoras parecendo que nós não estamos vivendo numa pandemia de uma proporção catastrófica no estado de Goiás no Brasil e no mundo inteiro daqui a pouco você telespectador você ouvinte vocês vão se assustar com imagens em frente a um shopping virando a esquina parece que a vida está normal Michelle eu passo para você certo Rafael